Livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, diz assim o texto sagrado Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa Uma das ações do contexto desse grande livro, ou melhor, do livro mais antigo Nós encontramos o primeiro livro escrito na Bíblia, um contexto dentro de uma comunidade pequena Nesta época não existiam nem grandes estruturas e nem grandes cidades, pequenos grupos Tanto é que o texto começa dizendo que lá na terra de Uz existia um homem assim A qualificação no hebraico é mais pela distância da terra do que pela quantidade de pessoas que tinham naquele convívio, dentro daquela estrutura Mas, como os irmãos já conhecem bem a primeira parte, Satanás incita Para que Deus toque neste homem chamado Jó Mas eu acho tremendo quando o testemunho verdadeiro, ele é singular Quando o testemunho que brota da verdade de Deus é um testemunho que não precisa vir com remendos e nem com estruturas Mas é um testemunho que parte da verdade daquilo que Deus está dizendo que é E dentro do que Deus está trazendo, ele diz Viste, observaste o meu servo Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Você já imaginou? A terra não era tão populosa como é hoje Mas que testemunho de Deus sobre esse homem Quem é que é parecido com ele? Ninguém Ninguém? Ninguém Quando nós estávamos pregando no culto, lá na nossa congregação Eu trouxe o contexto deste texto dizendo que Jó Quando ele era tremendamente vasculhado em todas as suas entranhas diante de Deus O texto traz para nós que o Jó, dentro desse contexto de batalha espiritual Dentro desse contexto de envolvimento entre Deus e Satanás Ele tipificava a pessoa de Jesus Cristo E por que ele tipificava a pessoa de Jesus Cristo? Porque nenhum homem tem os olhos tão abertos E podem ver tanta a glória de Deus se não for uma manifestação divina E ninguém está dizendo que Jó era Jesus Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que a atitude coerente deste homem Fez com que Deus no céu olhasse para este homem E desafiasse o inferno As coisas corriqueiras do mundo Mas Deus ousou desafiar Porque tinha um monte de gente que acreditava Ou porque tinha um homem que acreditava nele Por causa de um homem E esse homem não era igual a nenhum outro Este homem era diferente de todos os outros homens Porque o próprio Deus diz Veja o versículo 2 Melhor, versículo 3 Porque ninguém há na terra Porque não existe ninguém na terra Semelhante a ele Homem íntegro Reto Temente a Deus E que se desvia do mal Quem é que tinha essas qualidades nessa época? Só o Jó Quem é que possuía Esse desejo profundo De servir Deus E adorar ele? Só esse homem aqui Mais quantos? Mais ninguém E aí vem a resposta de Deus Dentro do contexto Dizendo A ação Sobre a vida Dos bens de Jó Satanás foi e tocou Sobre os seus servos Tocou Sobre o seu grande rebanho Tocou Sobre sua casa Tocou Sobre seus filhos Tocou também Os filhos já eram grandes Diz a palavra Os filhos já eram grandes Filho Enquanto você está debaixo da asa da mãe e do pai Você está usufruindo Autoridade e bênção que vem deles Mas quando você ficou grande Pode tomar decisão Espiritualmente o diabo pode fazer miséria na tua vida Ainda mais que você mora dentro da casa do teu pai e tua mãe Eles não tem mais nada a ver espiritualmente com você Você é que toma as tuas atitudes É você o responsável por isso Mas na vida de Jó Nós vimos com toda a ação Que Deus desprestijou o que? Satanás Vai lá Toca na carne dele Mas você não tem autoridade para tirar a vida dele Vai lá Toca nos bens Mexe Esculhamba a vida dele Mas você não vai tocar nesse homem Porque alguém que é íntegro diante de Deus Pode passar por dificuldades Mas respalda sobre ele Uma singularidade E por que Deus deixa este homem passar por essa situação toda? Porque Deus não sabia que ele era reto Também tinha Deus Claro que sabia A única coisa é que Jó não sabia Que ele era o único na terra E o problema Sabe o que está conosco? É quando nós não sabemos O padrão de Deus para nós E se você não sabe o padrão de Deus para a sua vida O problema não é que Deus não fez para você É que você está totalmente envolvido pelo engano de todos os outros Porque você não sabe o valor e o que Deus tem para você Jó sabia? Não, ele sabia que Deus era grande Ele sabia que Deus era poderoso Ele mesmo diz Eu tenho certeza que um dia eu vou ver o justo se levantar E eu verei o meu Redentor E ele é muito maior do que tudo isso Mas Jó Você não sabia que você é qualificado Para você agir no meio deste mundo Que todo mundo pensa contrário E age diferente de você Você é o único qualificado nessa geração Pois não há ninguém semelhante a você Amados Quantas vezes nós ensinamos aqui O princípio bíblico para conversar um com o outro É assim O princípio bíblico de dinâmica de igreja É o amor O princípio bíblico de envolvimento É a humilhação Mas nós vivemos de que jeito? Do jeito que o mundo diz que é para viver E aí o que acontece? Deus deixa Satanás Mexer com os nossos brilhos Não é para a gente se lascar não Embora você se lasca à vontade também se quiser Mas é para a gente entender o tanto do amor Da obra e da revelação de Deus para nós E é pela dor E é pelo sofrimento É que parte verdadeiramente O único e verdadeiro compromisso com Deus Aliança se dá com pagamento Com envolvimento Qualquer aliança Precisa haver o envolvimento de ambas as partes Qualquer deleite que se faça no reino de Deus Precisa haver envolvimento também Porque se não Se não foge da verdadeira ação De um nítido e profundo compromisso com Deus Mateus 22 Mateus 22 A partir do versículo 15 Então Mateus 22 Então retirando-se Os fariseus consultaram entre si Como o surpreenderiam em alguma palavra Enviaram-lhe discípulos Juntamente com os herodianos Para dizer-lhe Mestre Sabemos que és verdadeiro E que não ensinas o caminho E que ensinas o caminho de Deus De acordo com a verdade Sem te importares Com quem quer que seja Porque não Não olhas A aparência De quem? Dos homens Irmãos Os fariseus estavam testando Jesus Mas o testemunho que eles dão de Jesus É muito verdadeiro A ação do texto diz Mestre Sabemos que és primeiro Verdadeiro O que que é uma pessoa verdadeira? O verdadeiro ele não muda A mentira muda Nós ficamos mudando Mas o que é verdadeiro Não muda Por isso que a Bíblia diz Que não é para ocupar o nosso pensamento Só as coisas que são verdadeiras Não é para ocupar o nosso pensamento As coisas que são transitórias As coisas que podem ser Ou não podem ser Como que Deus se revela para nós? Como que ele se revela para vocês? Jesus sendo o Senhor e dono de todas as coisas Vem a este mundo Numa ação totalmente dependente de Deus Em todas as áreas Irmãos vamos pensar Ele não tinha dinheiro nem para pagar imposto Embora tivesse o direito E não precisasse pagar Fica a discussão lá Ó teu mestre não pagou imposto Vai pagar o imposto E Pedro diz Meu mestre paga sim Ele é honesto Ele é verdadeiro Ele é o cara Aí os caras ficam lá no portão E Pedro entra para o lado de dentro Quando ele entra para dentro da casa Jesus olha para Pedro e diz para ele É justo Os filhos de Davi A descendência de Davi pagar imposto E Pedro ficou assim O que ele quer dizer com isso? Ué Davi nunca precisou E nem sua descendência pagar imposto Que fosse o imposto real O do templo Por quê? Porque o rei Saúl lá atrás Disse Aquele que matar o gigante Golias Não vai mais pagar imposto Nem ele e nem a sua descendência Nem assim houve um corajoso para pagar Para matar o Golias Jesus não tinha Mas ele dá uma olhada e diz assim Pedro Vai lá Sobe na rocha Pega o teu anzol Lança no mar O primeiro peixe que tu pegar Abre a boca dele Encontrarás então um estáter Vai até as autoridades Paga o teu imposto E o meu? Quem é que consegue entender isso? Pastor Isso é um milagre de Deus Não Apenas um milagre de Deus Isso é o cumprimento daquilo que é verdadeiro A pessoa que tem uma ação verdadeira Ela não anda em conformidade com o mundo É possível pegar um peixe Encontrar uma moeda na boca dele Conforme os padrões do mundo? É? Então vamos todo mundo pescar E sair todo mundo com os bolsos cheios Não é possível E ele está falando De um De uma ação de Deus Dizendo que era o compromisso De um povo Que tinha com Deus Como o compromisso era com o povo E era do povo Aquele imposto Ele não tendo como pagar O compromisso era de quem Para honrar aquilo? De Deus E o que é verdadeiro Se submete ao plano de Deus E o que aconteceu no plano de Deus? Vai e pesca Rapaz Nem trabalhar para aquilo Jesus foi Mandou quem? Pedro Vai lá Pega E olha Pelo teu trabalho Vou pagar o teu imposto Quem lucrou nessa história Jesus? Não Quem lucrou nessa história Foi Pedro Por que que Pedro lucra? Porque ele estava antes lá na rua Dizendo Ele é justo Ele é verdadeiro E Jesus não poderia de forma alguma Colocar na boca de Pedro Aquilo que ele não era Ele botou tudo as fichas em Jesus Mas ele mesmo estava devendo Ou não estava? Assim é o que é íntegro O que é verdadeiro O que tem compromisso com Deus Estava defendendo Jesus de um e dente Mas se falasse E tu que segue Ele deve Ele É verdade Também estou devendo Mas estava lá Defendendo o Senhor Não, não, não Eu perdi É comigo mesmo E meu Senhor é justo É verdadeiro Ele faz Aí ele entra Jesus olha para ele Eu tenho que pagar Pedro? Ele, não sei Eu acho que não Não tem que pagar Aí Pedro de novo Pensou o que? Os caras cobram Eu não tinha essa resposta para dar Mas eu estou devendo Aí Jesus diz Pedro, vai lá Vai lá que tu vai conhecer O que é Deus agindo na vida O projeto de Deus Manifesta a vontade de Deus E não é apenas Algo que para nós É um escândalo ver isso É um milagre Astronômico Irmãos Nós não usufruímos Dos peixes que tem Moedas na boca Sabe por que não usufruímos? Porque nós não tomamos no peito Não defendemos aquilo que nós cremos Pedro estava devendo Mas ele sabia Mesmo diante dos fariseus Que o seu Senhor Era alguém íntrico Justo Ele disse Eu não sei se tem que pagar ou não Mas se tem Ele vai fazer Como é que é a nossa atitude Não tem que pagar? Não pagou? É, é, é Também não vou Nós já nos acomodamos Com as circunstâncias do mundo E já nos envolvemos Com o que o mundo tem E não estamos nem aí para a coisa Mas o texto traz para nós Que precisamos Ter um envolvimento Que traga para nós Verdadeiramente A ação É o mover de Deus Jesus Era bem este cara 16 Mestre Sabemos que és verdadeiro E que ensinas O caminho de Deus De acordo com a verdade Porque existe o caminho de Deus ensinado Que não está de acordo com a verdade É ou não é? Uns dizem Tantos caminhos que levam a Deus É, mas não é de acordo com a verdade Então Não é o caminho verdadeiro Sem te importares com quem quer que seja Porque não olhas a aparência Dos homens Só isso Vai trazer para nós A ação Verdadeira De um mover Tributário De dívida Diante de Deus Mateus capítulo 5 Versículo 37 Diz o texto assim Diz o texto assim Seja porém A tua palavra Sim, sim Não, não O que disto passar Vem do Você sabe desse texto já? Quanta concessão tem nos nossos lábios Todos os dias Tem no seu? Quanta concessão tem? Quanta concessão Sabe o que nós estamos dizendo? Nós podemos ter Deus na nossa vida Mas quando os nossos lábios não espelham a realidade de Deus As concessões fazem que os nossos lábios ajam mentirosamente Você está falando mais mentira do que verdade Porque no padrão de Deus O texto diz Seja porém a tua palavra De que forma? Sim, sim E não, não E se passar disso? Ela tem um procedimento É maligno E a gente fica pensando sempre que essa palavra sim, sim, não Não é para compromisso Vou sim, vou não Não, querido Essa palavra que ele está dizendo São uma palavra que verdadeiramente manifesta um caminhar diante de Deus Porque sim e não Porque é a única palavra que o Espírito traz para nós Com discernimento no nosso espírito Para que nossa alma possa discernir isso Com clareza A vontade de Deus para o nosso andar diário Isso não é para aquilo que você vai falar apenas Isso é para você estar caminhando de forma certa É certo eu ir fazer esta situação? É certo eu ir nesse almoço? É certo eu ir nessa casa? É certo eu ir jogar bola? É certo eu ir para fazer tal coisa? É ou não é? Sim ou não? Eu não posso taxar e nem posso construir algo Que não venha de uma forma a orientar de maneira clara E que possa trazer para mim A condição de executar o que eu defini Eu posso cumprir aquilo que eu disse Ou eu posso cumprir aquilo que eu disse que eu não faria Ou eu posso cumprir aquilo que eu disse que eu faria Mas eu posso cumprir aquilo que eu disse que eu poderia fazer ou não fazer? Posso? Não posso Por quê? Porque se eu não fizer, estou isento Se eu fizer, estou isento E a Bíblia diz para nós que Essa palavrinha de você fazer se você quer Não tem nada a ver com Deus Diante de Deus tem que ser tudo o quê? Transparente Tem que ser tudo de que forma? Clara Ah não, eu não vou, mas se der eu vou Porque se não eu vou Se não foi, não deu Se foi, deu Não, meu filho Eu vou Ah, mas tem um monte de consequências Vou precisar fazer isso Se esse problema é ter o que diz que vai Não, meu Aí eu não vou Então não vá Mas na Bíblia ainda fala Que mesmo aquele que diz que não vai Se se arrepender e vir É bem-vindo Agora aquele que diz que vai E não faz Bíblicamente ele ainda está sendo A Bíblia chama Numa conclusão de Como é que é? De deslocado De colocado para trás De desaprovado Uma pessoa que não é aprovada Não é bem vista Estou falando dentro do quesito do reino de Deus Mas por que que Deus age dessa forma? Porque ele precisa trazer para nós A consciência De que nós precisamos trazer na nossa vida A luz que vem do Senhor Versículo 16 O mesmo capítulo 5 Assim brilhe também A vossa luz Diante dos homens Para que vejam o que? As vossas boas obras E glorifiquem a quem? É pelo nosso caminhar Que vai aparecer a luz É porque tem o objetivo Que essa luz brilhe E que vai acontecer Ninguém bota Olha lá O versículo 15 Ninguém acende uma candeia Para colocá-la debaixo do alqueiro E ninguém acende uma lâmpada E coloca debaixo da cama Você faz isso na sua casa? Você vai ver A empresa quando preparou Ou o pedreiro quando fez a sua casa Os bocals eram tudo escondidos Não eram? Tudo debaixo da cama Não é assim? Tudo baixinho Ninguém vê Onde é que está o bocal? Não, está debaixo da cama É isso? Aqui as lâmpadas nossas Estão tudo erradas Aqui, tudo em cima Essas lâmpadas Estão tudo debaixo dos bancos Por que debaixo dos bancos? Porque é o lugar certo Para botar a lâmpada O que ele está dizendo? Irmãos Não se faz algo Que é propício para nós Que é bem feito Que é manifestado para nós Algo bom E se coloca num lugar Onde não desperta nada Onde não traz luz nenhuma O que adianta eu saber Que é sim, sim Não, não Mas não usufruir Da minha palavra E da minha conduta De forma que os homens Vejam a minha conduta E glorifiquem o Deus Que está no céu Eles não vão glorificar Deus Como glorificam E na rua Louvado seja Deus Muito obrigado Senhor Isso aí um monte de gente faz Ou melhor Todos fazem Agora a Bíblia diz Que quando é manifestada a luz Ela é colocada de maneira Que está Num lugar propício E alumia A todos os que se encontram Na casa E o 16 Aí ele encerra dizendo Assim No lugar certo Da maneira certa O que acontece às vezes Dentro da igreja Nós somos a luz do mundo Mas onde é que está essa luz? No pinico E de virar de boca para baixo ainda Nós somos luz Né pastor? Pois é Mas eu não estou vendo luz nenhuma Como é que a luz manifesta? Veja o que o texto está dizendo Assim como se coloca A luz Num lugar propício Para que ilumine os outros A glória daqui Meus filhos Não é da luz A glória é dos que vêm E nós às vezes usamos a igreja Não, eu tenho que ser uma lâmpada bem forte Meu filho Você tem que ser uma lâmpada forte Para clarear para os outros Não é para você A lâmpada não é a glória Nós estamos aqui Cultuamos Lemos Bíblia Falamos de tudo Abençoamos Mas nunca vi ninguém olhando Dizendo muito obrigado Porque essa lâmpada está aqui clareando A lâmpada clareando Ah é obrigação dela Ainda ficamos doidos da vida Quando o domingo deu uma pano E lá ainda ficou escura Eu digo que essa porcaria não funciona mesmo Jogar fora, trocar tudo Porque se a luz não brilha Para que ela serve? Para eu vir com estilíngue aqui Quebrar tudo e botar tudo novo Não é assim? Aí nós somos a luz do mundo E ficamos esperando Que alguém diga Que lâmpada abençoada Meu filho A lâmpada não serve para nada Se não for para iluminar Ou estou eu falando alguma mentira? Qual é a serventia De uma vela na sua casa? Que não seja Taca fogo na casa Bota no lugar alto Bota no lugar alto Clareia para todos A luz de Deus em nós Tem que repercutir Aonde? Em todos os que estão na casa A luz de Deus é para os outros A obra de Deus é para fora Não é para dentro A grande alegria De eu estar vendo vocês E vocês me vendo De estarmos usufruindo Dessas lâmpadas É porque elas estão funcionando Porque se elas não estivessem funcionando Nós nem neste lugar estaríamos É verdade ou não? O que o texto está dizendo? Assim brilhe também A vossa luz Este é o padrão bíblico E um padrão alto Assim brilhe também a vossa luz Diante de quem? Dos homens Para que vejam o que? As vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está Possam ver Deus E nós só conseguimos ver Deus Se as nossas obras estão coerentes Com aquilo que Deus age em nós Se não Se não nós estamos fora de foco Se não Nós não estamos dentro do padrão Se não Nós não estamos de acordo Com aquilo que é O ideal de Deus para nós E o ideal É uma ação tremendamente possível Trazendo para nós Uma consciência íntegra Que não decepa a glória de Deus Mas que A vulta Mostra essa glória Essa palavra Ao meu ver É uma palavra que bate profundo No meu coração Porque ainda Possuímos Uma luz Intensa Mas conseguimos Com o nosso 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 caminhar Turvar a luz Que Deus nos deu Para que pudéssemos Iluminar o caminho de tantos Ainda estamos bem limitados Mas a luz Está em nós E o versículo 14 Diz Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder A cidade edificada Sobre o monte Tem como esconder? Não tem como Não se pode A Bíblia diz que não se pode É porque não se pode Está lá Todo mundo vê Você vê na BR 101 Escuro Daqui a pouquinho Começa a chegar perto da nossa cidade E clareia tudo Dá para esconder Vamos botar uma nuvem Vamos botar um lençol Não tem como Nós precisamos Brilhar Porque existe em nós Uma luz que brilha As atitudes nossas De falar As atitudes nossas De ver o grande E manifestado Milagre de Deus Nas nossas vidas Também nada mais é Do que a glória De Deus em nós Quem é o glorificado Com tudo isso? É Ele Quem é o bem-aventurado Com tudo isso? É Ele Quem é o que manifesta Misericórdia? É nós Por Ele ganhamos ainda Nós lucramos ainda Porque trazemos luz Para os outros Mas quem é esse? É o conforme os fariseus falaram Sabemos Que tu andas Na verdade Você está andando na verdade Você tem que ter luz Tuas boas obras Estão fazendo com que os outros Glorifiquem Deus na sua vida Então Você está agindo Do padrão bíblico Correto Coerente Tá? Então você está agindo certo Não dá Vai se lascar Não tem jeito Não existe Outra forma Outro jeito E nem eu vou ensinar nada Que não passe pela verdade Sabe quem é a verdade? Jesus Cristo Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Venha ao Pai Se não passar por mim Ele é o único caminho Nós temos escolha De uma conduta Nossa Tranquila Religiosa Indiferente Nós precisamos Falar as coisas E cumprir aquilo Que estamos falando Nós precisamos Ter um caráter Daquele que diz Senhor Eu não amo Meu esposo Como devia Eu não amo Minha esposa Como deve Mas uma coisa é certa Eu vou amá-lo Só te corrija Se você tem uma trave No olho Tira primeiro a trave Do teu olho E depois você vai tirar O cisquinho Que está no olho dele Agora o cara está com um banco Desse no olho E diz Deixa eu ajudar Não deixa não Vai botar o dedo No teu nariz Não no olho Vai ajudar qualquer um Menos o que precisa Ser feito Condição de Deus Para nós É produzir Uma ação De Cristo Realmente Na nossa vida Isso começa como Trouxe algum Mandamento pesado Trouxe alguma coisa Impossível de ser feita Sim, sim Não, não É tão difícil Se você começar A botar Anote aí no caderno Nenhum dia Para você ver Quantas concessões Nós damos Não é uma Nem duas São centenas Num dia E depois Mas o que acontece Você dá muito mais Concessão para o diabo Do que para o Espírito Santo Agir na sua vida O que você espera Que o seu dia seja Seja um dia muito mais Coerente com o pecado Do que coerente Com a vida Mas Jesus andava De acordo com a verdade E ele não fazia Ascepções de pessoas Porque ele andava Dirigia e falava Conforme a verdade E esse testemunho Quem deu? Os próprios fariseus Esse cara É muito joia Nós não temos Como pegar ele Então vamos tentar Levar os herodianos E vamos perguntar Para ele O que nós vamos fazer Lá com a moedinha E aí vai pegar E vamos prender ele Porque com a verdade Nós já sabemos Que ele sempre Dá na nossa cabeça E aí vieram Com aquelas pegadinhas De tolo E Jesus dá Com os dois pés No queixo deles Pronto Fechou a boca Dá para Herodes Que é de Herodes E para Deus Que é de Deus E vaza da minha presença E vaza da minha presença Que eu quero falar Com gente que quer Não com boca mole Que fica aí Trazendo concessões Para o seu andar Para a sua vida Concessões Às vezes Prejudicam Tanto a nossa vida E você vai olhar Para a vida Do seu casamento Que prejudicou São as concessões Você vai olhar Para as suas amizades O que tem prejudicado você É as concessões Se você for sim Sim Não Não duvido Que não tenha amigo De verdade Na sua vida E todo mundo Quer ser meu amigo Vem que tem Porque se estiver Andando bem Ganha beijinho Se estiver errado Pau come também E da mesma forma Eu Se estiver errado Pode bater Minha filha Eu estou errado Preciso ser repreendido Por que que não Agora se estiver certo Vai comer Pau pela venta Até sangrar Não vai ganhar nada Às vezes Eu faço uns aconselhamentos Relâmpago Chega um irmão Da igreja Dia vem Estou passando Um problema Assim, assim, assim Meu filho O problema não é assim É tu que está vendo isso Não, não, não Não é eu não É tu O que que eu vou fazer Tu não vai fazer nada Vai se lascar Porque tu não vai obedecer O que eu estou te dizendo Se lasque Vai se cachundar Endureceu as canelas Vai embora brabo Partou A gente vai lá Para pedir um conselho Manda a gente se lascar Isso que é bom Isso que é conselho sábio Conselho sábio Manda o cara já Meu filho Tu quer ir Para a balada Não pergunte para mim Já vai direto Meu filho Ô pastor Eu posso ir Meu filho Não, não Diga para mim Que eu vou te impedir De ir Num lugar desse Vai A intenção nossa É trazer um respaldo De garantia Em cima daquilo Que nós já sabemos Que é errado fazer Nossa concessão Mas a minha concessão Tem muito mais valor Quando eu trago pessoas Isso não é amizade Isso não é envolvimento Que vai gerar sabedoria em nós Você pode perder Um milhão de amigos Mas uma coisa é certa O verdadeiro amigo Nunca vai te abandonar Porque ele é verdadeiro Ele não muda Ele é autêntico E ele vai estar com você Ainda como diz o salmista Ainda que eu passe Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque a tua vara Por retaço E o teu cajado Traz para perto O que é que faz comigo? Me consola Consolo Verdadeiro Produz Um quebrantamento Que faz a minha vida Verdadeiramente Agradável A Deus Jó aprendeu A durar as penas Jesus ensinou De maneira Singela E clara Qual é a nossa conduta Vamos ficar em pé Pai querido Em nome do teu filho Jesus Cristo Rendemos-te graças E louvores Por estarmos juntos Aqui nessa hora E a única coisa Que eu te peço Nessa hora Pai É que o Senhor Abra os nossos corações E o nosso entendimento Para que possamos Andar Sem concessões Com o pecado Para que possamos Agir Sem concessões Com o nosso ego Para que possamos Adorar Sem concessões Com o nosso brilho Para que possamos Te servir Sem concessões Com o nosso orgulho Dá-nos ao Deus Um coração Humilhado Dá-nos Senhor Uma vida Verdadeiramente Autêntica Com o quebrantamento Que expressa A glória Do Senhor Precisamos Pai Muito de ti E ainda Precisamos Crescer Nessa tua Boa e maravilhosa Presença Nos orienta Nos santifica E nos dirige Pois é no nome Do Senhor Jesus Que oramos Amém 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 Amém